Olhando a mesa farta, chega a dar água na boca com tanta comida boa. Todos esses produtos estarão disponíveis no Café Colonial Solidário da Missão SOS Vida. Tudo preparado com muito amor, com muito carinho, para sábado às 16h30, se deliciarem. Vai ter muita coisa, fortalha, chocolate quente, torresmo, música ao vivo, é para passar uma tarde deliciosamente bem. De acordo com o coordenador da missão, César Brickman, a expectativa para o Café Colonial é grande. Já é o décimo Café Colonial, todo ano a gente está fazendo. O ano passado a gente fez no final de outubro, foi excelente, muita gente. E o pessoal agora nos pediu de novo, a gente está fazendo e as vendas estão boas. Nós temos poucos ingressos para vender. Quem ainda quiser, nos procure que vai ter para vender na hora também. Com o valor arrecadado, algumas mudanças serão feitas na padaria da instituição. O objetivo especial desse café é tanto para a manutenção da entidade, como também nós estamos reformando a nossa cozinha, o nosso refeitório. E nesses últimos dias aí tem aumentado também a demanda das pessoas em situação de rua. Começando o vinho frio, nós estamos com a casa cheia, 70 acolhidos, já não tem mais lugar. E dizer que realmente é um café muito delicioso. As pessoas que já vieram para o nosso café sabem da qualidade, sabem da forma que é feito com muito amor e carinho, tanto pela equipe que está produzindo aqui, como por toda a equipe de voluntários que vai estar aí. O café colonial será realizado no pavilhão da chácara Missão SOS Vida, localizado na rua Regina Cagnin Peloso, no bairro São Francisco. Os ingressos estão disponíveis para venda na paróquia São Pedro Apóstolo e com os voluntários da missão. Faça uma boa ação, venha tomar um café na missão. Além de você comer bem, também pode dar um presente para o dia das mães, trazer a mãe para cá para tomar um delicioso café e ouvir uma boa música e estar ajudando essa obra maravilhosa.